Olha o Brasil aí, gente! Junta este país inteiro, todo o povo brasileiro, do Iapoque ao Chuí. Vem com a gente, Ceará, Bato Grosso, Paraná, Rio Grande, Piauí. Em cada praça, em cada esquina, Acre, Santa Catarina, é mudança em todo canto. Vem com a gente, vem Minas Gerais, Vem São Paulo, Vem Goiás, junto com o Espírito Santo. Roraima tem caminho novo, Vem Mato Grosso do Sul, Paraíba e Armabá. Vem Bahia, vem mudar a sorte, Vem Rio Grande do Norte, Tocantins e o Pará. Alagoas e Distrito Federal, Vem Rondônia, Vem Sergipe, Pernambuco e Maranhão. Amazonas, vem com Rio de Janeiro, Que o caminho é certeiro, pode pôr seu coração. Vem de coração, Junta este país inteiro, Vem meu povo brasileiro, Vem mudar essa nação. Vem tá no final de convosco, Vem Cam könnte vo Gates boa, Vem Mago Maranhão, mun caramba, Soum Bahia e de tudoitão. Tchau.